Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, meus amores, eu vou estar gravando aqui para o meu canal, eu vou fazer uma mandioca, tá? Aqui tem um quilo de mandioca, já tá limpa, tá? Eu lavei ela, então já tá limpinha aqui. Então, meus amores, eu vou colocar aqui nessa panela, já coloquei a água, tá? Essa é a quantidade de água para cozinhar um quilo de mandioca. Eu vou ligar aqui o meu fogo. E agora, meus amores, eu vou colocar essa mandioca aqui. E vou colocar um pouco de sal, tá? Eu vou colocar assim, eu não tenho quantidade certa para colocar só um pouquinho. E agora, meus amores, eu vou pôr na pressão. Olha só como ela fica, tá vendo? Com água. Tem que ser água para cobrir, aqui, meus amores. Então, aqui tá na pressão. Daqui a uns 40 minutos, meus amores, vai estar no ponto essa mandioca. Então, é... E para acompanhar essa mandioca, eu vou estar fazendo aqui essa bisteca de fogo, tá? Deu uma adiantada aqui, tá, meus amores? Para o vídeo não ficar muito longo. Aí, ela já tá aqui temperadinha, ó. Tá? Eu limpei ela com limão, né? E água quente. Eu já mostrei em outro vídeo meu como que eu limpo o carne de porco, certo? Então, vou fritar essa bistequinha, tá? E tempero, meus amores, para temperar é a gosto, tá? Você coloca o temperinho que vocês quiserem, tá bom? Então, agora eu vou fritar toda essa delícia. Já tá aqui minha panelinha. Vou ligar aqui o meu foguinho. Eu coloco, meus amores, bastante óleo, tá? Para fritar a bisteca. Essa bisteca fica uma delícia, fritinha. Façam aí na casa de vocês, tá bom? Que a família agradece. Bistequinha com mandioca. Né? Aqui em São Paulo, meus amores, né? Eu conheço a... Na minha terra, Pernambuco, né? A mandioca, ela se chama macaxeira, né? Aqui em São Paulo, já é mandioca, né? E outros estados aí, se chama de aipim, né? Mas eu conheço como, na minha terra, macaxeira. Mas aqui, né? Mandioca. Então, a minha mandioca tá aqui cozinhando. E meu olho... Meu óleo... Eita, gente. Desculpa aí. Meu olho, essa foi boa, né? Então, meu óleo tá aqui esquentando. Tá? E daqui a pouco, eu volto pra vocês, colocando toda a bistequinha pra fritar, tá bom? Meus amores, agora eu vou fritar aqui minha bisteca, tá? Ó. Vou colocar... Aqui. Vou colocar toda a bisteca aqui, meus amores. Fritar todos os papazinhos gostosos. Agora, parou de espinar, eu tiro a tampa. E vou colocar tudo aqui, porque ela vai cozinhar, tá? Ela vai cozinhar e depois vai fritar, né? Então... E coloco toda a bistequinha. Agora, eu vou dar uma mexicana leve. Olha só que papaz gostoso. Meus amores, tá saindo a casa de vocês, tá? Que fica muito gostoso. A mandioquinha, ou um aipim, ou uma macaxeira. Faça aí uma bistequinha dessa bem fritinha, tá vendo? Eu cortei os pedacinhos pequenininhos assim, ó. Corte aí assim também, ou você faz ela tamanho grande, tá? E faça aí bem fritinha, meus amores, que é muito gostosa mesmo. É uma delícia, tá bom? Então, eu vou deixar aqui cozinhando um pouquinho. Assim que estiver prontinha, meus amores, eu volto a mostrar pra vocês, tá? Toda essa delícia aqui, ó. Muito gostosa mesmo. Meus amores, aqui a minha mandioca acabou de pegar pressão, tá? Então, a minha bispeca tá aqui, ó. Tá dando aquela cozinhada básica. É muito importante, meus amores, sua bispeca cozinhar, tá? Ela, você sabe, carne e porco, né? Tem que cozinhar, tá? Depois, ela dá aquela fritadinha, né? Ficar bem douradinha. Então, a minha bispeca tá aqui ainda cozinhando. Todo esse processo aqui. Depois dela cozida, ela vai dar aquela fritada pra ficar bem douradinha, meus amores. Eu quero essa bispeca douradinha, tá? Pra eu comer com aquela macaxeira ali, né? Macaxeira, aipim, mandioca e é isso aí, os nomes aí, tá? Aqui, eu conheço por mandioca, tá certo? E é isso aí, meus amores. Daqui a pouco, eu volto mostrando tudo pra vocês. E minha mandioca tá ali, ó, cozinhando ali na pressão, bonitinha. E daqui a pouco, a gente vai devorar toda essa beliça. Meus amores, aqui está a minha bispequinha, que ela já tá fritinha. Aí, o que eu vou fazer, meus amores? Eu vou desligar aqui o meu fogo, tá? Senão ela vai queimar. E vou tirar toda essa beliça, meus amores. E vou colocar aqui, nesse pratinho aqui, para ela, em calça e sexo. Porque, né, tirar aqui uma do óleo, né? Porque ela não está cheia de óleo, tá? Então, é isso, meus amores. Eu estou sem papel de toalha, meus amores. Então, eu coloquei o papelzinho aqui de pão, tá? O que vocês podem fazer, vocês podem colocar também o papel. Se você não tiver com a toalha, eu coloco o papel de pão. Só da sacolinha de pão. Aqui, ó. Ok? Eu estou sem agora no momento. Então, a gente vai fazer isso aqui, né? A gente tem que usar o que a gente tem em casa, certo? Então, aqui está a minha papelinha bem douradinha. Olha só, tá vendo? Olha só como ficou a minha bispequinha. Bem ansadinha mesmo. Então, eu gosto quando ela fica assim, sequinha assim, meus amores. Então, é isso aí. Minha mandioca ainda continua ali na pressão. Como vocês estão vendo, ó. Mas, daqui a pouco, ela está pronta. Daqui uns 10 minutinhos. Meus amores, é o resultado da minha macaxeira. Minha mandioca. Que ficou, olha, bem cozidinha. Eu agora, meus amores, vou tirar toda essa delícia. Vou colocar aqui nessa vasilha, tá? Porque eu não posso deixar aqui na água. Olha só como ela ficou molinha, meus amores. Ó. Eu vou colocar aqui. Por quê, meus amores? Eu vou fritar, tá? Vou pegar uma macaxeira dessa, mandioca. Mandioca. Vou pegar minha mandioca e vou fritar ela. Porque eu tenho um bebezão aqui em casa que ela gosta de mandioca frita, tá bom? Eu vou deixar essas aqui, ó, na água, tá bom? Que depois eu vou comer ela. Entendeu? E essas daqui, meus amores, olha só. Eu vou fritar. Que meu bebezão ama fritinha, ok? Então, eu vou preparar aqui o óleo, meus amores. Que o óleo vai ser o mesmo da carne, tá? Aqui, ó. O óleo da costelinha. Que aqui tá todo o sabor do tempero, da bisteca. Então, o que eu vou fazer? Ligar meu fogo. E vou catar toda essa delícia aqui. E vou colocar nesse óleo aqui, tá? Eu vou deixar ele esquentar mais um pouco. Porque tá muito bom esse óleo, meus amores. Nós não podemos desperdiçar, né? Não podemos jogar fora. Então, eu vou aproveitar e vou fritar a minha mandioca, tá bom? Então, é isso aí. Vou deixar ele esquentar e daqui a pouco eu vou. Aqui está, meus amores. Minha mandioca fritana. Daqui a pouco eu vou com ela bem fritinha, tá bom? Pra vocês passarem muito também, porque eu vou fazer isso aqui. Olá, meus amores. Voltei aqui com a mandioca fritinha. A caiminha aqui, ó. Uma delícia. Tudo bem fritinha. Tudo muito gostosa. Acabou de sair do fogo. E é isso aqui, meus amores. Aqui eu tenho a mandioca que eu fritei, né? Olha só como ela ficou. Toda manchadinha normal, meus amores. Porque eu fiz no óleo da bisteca, tá? Então, ela fica aqui, ó. Ela pegou todo o sabor da bisteca aqui. Essa mandioquinha tá muito gostosa. Se você não quiser com esse temperinho aqui na mandioca, meus amores, você frita ela com o óleo limpo, tá? Aí ela vai ficar sem essas manchinhas. Mas eu prefiro assim, porque é o temperinho da bistequinha. Então, é isso, meus amores. Eu vou finalizando aqui mais um vídeo, tá? Então, não esqueça de deixar lá o seu like. De compartilhar o vídeo com os amigos, familiares, tá? E é isso aí, meus amores. Até o próximo vídeo. E agora eu vou atacar aqui, ó. Já vou catar aqui essa mandioca frita aqui. Tá bom? Ó, e vou papar tudo. E já tem outra pessoa aqui atacando tudo aqui. E o negócio tá bom demais. É isso aí, vamos papar. Gostoso. 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 Gostoso.